Vamos receber o aplauso, a quadrilha União Jumina! Mosquito, tu que conhece essas bandas, isso aqui é perto de quê? Pra ali é um dedo sem volta, pra lá ficou solidão, em frente cacimbo afunda, do outro lado corta a mão, isso é tudo que eu conheço, dessas bandas do sertão. Danoste, disso tudo eu só conheço solidão. Mosquito, então para onde vamos? Vamos para Taferoá, o reino encantado de Ariano Suassuna. Pois sinto no meu coração que alguma coisa de bom irá acontecer. Jumina! 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 Porém o nosso destino Nesse sertão nordestino O melhor mundo que há É isso, é sua trilha, o meu Junina, viu? É o rei da encostada, jareando sua senhora Junina, estamos chegando em Tampéuá, Guadalupe Simbora, meu Deus, Junina Simbora, estamos chegando, viu? É, Junina Viva, 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 Viva Viva, Viva, Viva E chegamos em Tampéuá E olha quem foi que devemos receber Jungrilo, X-O e Rosinha Direito no alto da compadre, Junina Viva, 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 Viva E agora, vamos lá Viva, Viva, Viva Canto, meu Junina Eu fui na Paraíba Mariano Lutonha Eu fui na Paraíba No dia 16 de junho Eu fui na Lugé E no dia 17 de junho Eu fui na Paraíba E logo em seguida Foi embora, sua filha, lá da Paraíba, do setão conhecido comigo, da Peraíba. Paraíba, meu amor, meu irmão. Show de dama. E porém, da Peraíba, a história começou, rapazes, eu pego a cantar, a filha de coroa. Vai novamente, vim, que partire, que em Recife fui viver, lá eu fui e se dá pra ser na vida. Canta, madrina! Ariano Tua Tuna estudou com o seu primeiro espadão, conhecido como o alto da Peraíba. Eu sou a Ariano, eu sou, não orgulho de dizer, sou paraíba, sou perna, porque eu sou paraíba. Eu sou a Ariano, eu sou o orgulho de dizer, Ariano Tua Tuna era o Peraíba, eu sou paraíba, sou perna, porque eu sou paraíba. E porém, de Julina, quem são vocês? E o meu família, olha como é o dado de direito, fundei o teatro que ele sabe, digo isso com orgulho de dizer, E o meu família, é vestida de sol, mas meu sucesso se conviu, e o meu família. E o meu família, e o mestre? Eita, todo mundo lindo de novo. Calma, Chicó, a gente poderia ficar com a padaria, já imaginou? Padaria Miramar, João Grilo, Chicó e companhia. Que lindo! E vocês, poderiam aproveitar, casar de novo e fazer uma festa retada, coisa que não teve. Casar? De novo? Sim, Antas. Oh, homem de Deus, como é que eu vou casar? Quem é que vai me acompanhar no altar, homem de Deus? O mestre! O mestre? Como, João? O mestre está morto? Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é marca do nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação, que iguala tudo que é vivo, num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo, morre. Oxe, come, burro da peste. Tu já viu o mestre morrer? Mestres não morrem. Vamos para um lugar especial. Então, estamos esperando o quê? O circo da onça malhada está na cidade. Onde estão nossos amigos e outras histórias. Quem sabe eles nos ajudam a trazer o mestre de volta para Taperuá. Vamos lá? Vamos! Junina! Embora minha quadrilha! Quadrilha! Embora, Junina! Embora o meu reino de alianos do Azul. O reino da pedra do reino. O rei encantado chegou. Pra caminhar. Pedro Liriz com a neta. Um dos personagens da pedra do reino. Ele mesmo. Quatro anos que cresceu ouvindo histórias. Sobre a sua dependência. A sua dependência. Conhecido como o reba. Quem se conhece que ponte é o monte. O reino da pedra do reino. Esse é o Padrinho de Junina. É difícil de um reino. Quase, hein, né? Eu pude um café. Quando a religião era muito bom. E muitas albinas de muitos estandos. Canto de ao Junina. Um capítulo dançando em louvão. Ao que eu me engano. Não é final. Coacionando no reino. O reino da pedra do reino. Cariando a sua cor Cantando, dançando e louvando O alto e o meio No alto é que não O acumando o rei O rei, a pedra do rei Julina! Vem, vó! Vem, vó, Julina! Vamos, vó, fila, é! Julina! Que vento lhe trazem aqui Nobres senhores e bela dama De sorriso lindo É porque, moço Eu vou me casar Mas meu amigo João Grilo aqui Teve a ideia De ele entrar acompanhado com o mestre Vê se pode Pode sim O senhor pode nos ajudar, seu guaderna Olha, casamento não é comigo não Mas eu sei quem pode lhe ajudar Quem? Euricão árabe Aquele pirangueiro Engola e cobra Afinal, ele é devoto Santo Antônio Santo casamenteiro Chico João João Senhor Tome cuidado Não chame ele De Euricão Engola e cobra Ele fica Tenindo da vida Euricão árabe Chega com o homem Chega Julina! Que vó da família São João disse que não São João disse que não Passeio Até que eu passeio Olha ele Que vó da família Isso mesmo Tem vó da família São João Minha junina Isso É o único árabe Tem vó da família Ele era aquele Cábria Que vó da família Que vó da família E a sua boca E não dava dinheiro Eu liguei E o único árabe Que vó da família São João Peça ao menos Que vó da família 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 Fala aí Vai! E o único árabe São João Não dá perdendo A ser feliz Correndo Nos portões Do paraíso Diz o velho Do sorriso Viajante Eu sou chaveiro O cabelo Não é feio E o único árabe Meu cabelo Que vó da família Que vó da família Que vó da família Que vó da família Do caminhão judeira Que vó da família Olha, vou logo avisando, viu? Se for dinheiro emprestado Nem vê que não tem Eita, João Que bicho pirangueiro da gota É mesmo, Chico? Esse é o ricão Engola e cobra Engola e cobra É a jumenta que lhe pariu É assim, é? É assim? Pera aí Que eu vou lascar vocês agora Olha, Severinho de Aracaju Venha ver quem tá aqui Eita, agora lascou Corre! Junina E chegou ele Severinho de Aracaju Quadrilha Severinho de Aracaju Como todo mundo conhece, né? Perdeu seus pais Logo na infância Pra polícia Pra polícia E depois de um bom tempo Seguiu Pra o meu caso Junina 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 Simbola Calma Calma, Severinho de Aracaju Você vai matar a gente Logo no dia da chegada do mestre? Eita O mestre tá chegando, é Eita E se o mestre tá chegando As coisas já mudam E o senhor Vem que podia nos ajudar Pra trazer o mestre Olhe Eu não sei como não Mas Rosa deve saber Pera aí que eu vou chamar Rosa Ô Rosa Junina Simbola, quadrilha Ao 12 Quadrilha Junina Simbola Show de Amar Simbola, minha quadrilha Rosa A mulher vestida de som É uma das primeiras tramas Escrita por Ariano Sua Suna No testão Vem se aterra Simbola, minha quadrilha Vem se eu O céu O céu Pariou Quando enxergiu A terra Ata Vem se eu Atenção A Deus Coração Pra Abençoar Toda Existência De madrugada A doença E Deus A motivação De madrugada A doença Se for a minha quadrilha Vem se eu O céu Amanheceu Amanheceu O céu A doença A doença A doença Eu já sei o que vocês procuram Sabe como? Eu sei que ela sabe E tu sabe como, Chicó? Não sei, só sei que foi assim. João, você sabe como trazer o mestre. Olhe pra dentro de si e veja lá dentro, do fundo do seu coração. Agora foi que lascou. Dentro de mim só vejo fome e lombriga. Três dias passei em cima da cama tremendo de febre e nem um copo d'água me mandaram. Tenha fé, João Grilo. O segredo é ter fé. Isso, João. O segredo é ter fé. Já sei, já sei. Uma coisa que eu tenho comigo é fé. Fé nunca me faltou. Eu vou pedir pra quem tá mais perto da gente. Eu de beixa só tenho a cara. Meu trufo é maior que qualquer santo. Vale a minha Nossa Senhora, mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, já fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vale a minha Nossa Senhora, mãe de Deus de Nazaré. E o milagre aconteceu. Nossa Senhora, traz de volta, Ariano Suassuna, jovem. Ariano Suassuna vive entre nós. Vive em nossos corações. E vive nesse arraial. Com suas histórias contadas, que marcou a nossa infância, que marca até hoje. Mãe, minha Nossa Senhora, cubra-me com o seu manto de amor. Me protege, protege a todos nós. Devoto a ti, minha mãe. Oh, minha Nossa Senhora, que nos protege com o teu manto sagrado. Que me tira de todo perigo. Oh, minha mãezinha. Oh, que eu te peço. Protege a mim de todo mal. Nos protege com o teu manto sagrado. Porque tu é a mãe. A mãe de todos nós. Fiel e devoto a ti, Nossa Senhora. Me ajude a passar. Canta, minha união junina. Se ficaram mágoas em mim. Mãe, se ficaram mágoas em mim, eu te peço, minha mãe. Oh, minha Nossa Senhora. Eu só te peço, meu coração. E a minha união esquerda. Eu só te peço, perdão, minha mãe. Perdoe-me com o teu manto sagrado. Canta, minha união junina. Se eu curvar meu corpo na dor. Eu alivio o Deus da cruz. Em terceira por mim, teu amor. Eu só te peço, meu coração. Canta, canta, minha união junina. Canta. Nossa Senhora. Me dê amor. Cuida do meu coração. Da minha vida. Do meu destino. Chico. Rosinha. Eu vos declaro marido e mulher. E viva os noivos. Simbora o meu junina. Porque agora, aqui em Taperuá, tá em festa. Simbora o meu junina. E a minha filha tá limpia por aqui. Ninguém pode ficar triste. Junina. Junina. O japonês já chamou os abombeiros. Com mim. Junina. E pra nessa rata pé. Vai da pé. Arrata pé nesse salão. E vacinela, o chinelo. Misa, papé. E a minha vai da pé. Arrata pé nesse salão. E vacinela, o chinelo. Eu quero escutar, turmina. Mais um além Juno High Junina Junina Isso é sua vida Então Junina W cinq Ouve a nossa senhora Junina 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 Bora dar uma aula agora pra essa galera Que ensina um poste que Ariando nos ensinou Como é a quadrilha Tá aqui, tá assim, ó Simbora Não, 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 não Valeu pra ti, o quadrilha E o quê? Tá lindo O quê, Ariando? Um cavalo morto, um animal sem vida É isso mesmo, mestre? Um cavalo morto, um animal sem vida E o que essa trilha? Que isso? Chirinha! Já me vamos lá em cima, faz! E o quê? O que é o carinho do meu jogo? O que é o carinho do seu rio? 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 Ariando! Eles são convertidos São convertidos Simbora, o meu judino! E o que é a quadrilha? Vida! Simbora, o meu judino! Beleza do meu perdão Fico feliz em fazer o mate desse chão E a da brilha? Porque o reino de Ariando É o carinho do seu rio? Vai ter o teste Não, 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 não De conta conta dessa parte do Nordeste Junina! Vida! 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 E o que é do que dizia? Nossa cultura existe um príncipe, precisamos resgatar Junina! Junina! Simbora, Camila! Ariano Santuna, ele é brasileiro, com muito orgulho e com muito amor É um dia de muitas famosas, pra fora do nosso estado, mas não foi próprio e nem pra fora do país. E ele torcia pra onde tiver investido. Como é, como foi, como se fizerá, se morar. Felicidade mesmo, é a grande vitalção do esporte. Ariano Soçura, era o primeiro de coração. Juninho, né? A cultura popular, brinca de noite e de dia. E a estrela de Ariano, brilha eterna poesia. E aqui, a gente encerra o nosso espetáculo. Obrigado, Felicidade! Obrigado, meu povo! Esse é o reino encantado, de Ariano Soçura. Fala, mestre! A cultura é uma coisa muito importante para o país e para o povo. E se a gente abre mão da nossa cultura, a gente abre mão da nossa cultura. E a gente pode ter até a nossa independência. A gente abre mão da nossa cultura, 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 a gente abre mão da nossa, 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 a gente abre mão da Junina, para agradecer o nosso público do lado esquerdo quadrilha, agradece minha Junina, obrigado, agora agradece do lado de cá minha Junina, obrigado, 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 Junina, agradece a frente, e muito obrigado por mais um ano. Aplausos, aplausos para a quadrilha União Junina, é um festival de quadrilhas Juninas, Sítio Trindade, São João 2022. Eita festa boa, retada, Matheus, São João, nossa bandeira, Recife, tradição verdadeira. Vamos curtir o São João, traga a sua alegria Vamos dançar forró, dia, noite, noite, dia O maior som do mundo é do Maranhão, a Bahia Vamos dançar forró, dia, noite, noite, dia O maior som do mundo é do Maranhão, a Bahia Nos arraia o que tá...